Uma expedição revelou detalhes inéditos dos destroços do Titanic, com direito a um colar com pingente de dente de megalodonte encontrado. E vejam só, a inteligência artificial será usada para sabermos a quem ele pertenceu. Vamos ver agora os detalhes. Uma expedição inédita nas profundezas do Oceano Atlântico, realizada pela empresa francesa Magellan, trouxe à tona uma descoberta que pode revolucionar nosso conhecimento sobre o maior naufrágio da história, o Titanic. Utilizando robôs submersíveis controlados remotamente, os pesquisadores realizaram a primeira varredura digital 3D dos destroços do navio, mostrando detalhes nunca antes vistos. Com mais de 200 horas de exploração, os robôs capturaram mais de 700 mil imagens, revelando objetos pessoais das vítimas do desastre. Entre esses artefatos, um colar com pingente de dente de megalodonte, o maior tubarão que já existiu, chamou a atenção dos pesquisadores. Feito de ouro, o acessório se tornou uma descoberta impressionante e intrigante. A Magellan está utilizando técnicas avançadas de inteligência artificial para analisar imagens de embarque dos passageiros do Titanic, na tentativa de identificar o dono do colar. O processo envolve o exame das roupas usadas pelos passageiros e o uso de reconhecimento facial. O Titanic partiu para a primeira e única viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, no dia 10 de abril de 1912, naufragando cinco dias depois ao colidir com um iceberg. Mais de 1.500 pessoas morreram no desastre. Um avião espacial chinês ficou 276 dias em órbita e, nesse meio tempo, ejetou um objeto misterioso. Ele acabou deixando autoridades dos Estados Unidos em alerta sobre uma possível capacidade de captura de satélites pela China. Dá só uma olhada. Há aproximadamente 20 dias, um avião espacial chinês retornou à Terra após passar 276 dias em órbita. Pouco se sabe sobre a espaçonave e a missão envolvida, que foi lançada em agosto de 2022. Porém, o feito marca um avanço importante na pesquisa da China sobre tecnologias de espaçonaves reutilizáveis. O veículo, chamado Shenlong, pousou no centro de lançamento de satélites de Zhukuan. As autoridades da China declararam que o experimento foi um sucesso, com potencial para fornecer métodos mais acessíveis para o uso pacífico do espaço no futuro. Em órbita, o avião espacial chinês ejetou um objeto, que intrigou especialistas. Não se sabe ao certo se era um módulo de serviço ou um satélite para monitoramento. No entanto, um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos sugere uma teoria diferente. Conforme traz o documento, o objeto teria desaparecido dos radares em janeiro, apenas para ser detectado novamente em março pela inteligência norte-americana. Essa descoberta levanta a possibilidade de que o avião espacial chinês possua uma capacidade de captura e remoção de satélites. O relatório também ressalta que ainda não há provas concretas disso, nem de um possível uso militar pela China. Considerando o tamanho e peso das cargas normalmente transportadas pelos foguetes Long March, especula-se que o avião espacial chinês seja semelhante ao X-37B da Força Espacial dos Estados Unidos. Esse veículo robótico norte-americano, envolto em mistérios, já realizou seis voos orbitais com a missão mais longa, durando 908 dias.